Você sabe fazer a precificação de um novo contrato ou caso do seu cliente? No curso sobre gestão financeira para escritórios de advocacia, eu vou te ensinar com exemplos práticos, apontando todos os aspectos que devem ser observados em uma precificação, inclusive colocando o ganho que você almeja. Eu vou te mostrar exemplos práticos e resultados obtidos nos últimos 15 anos atuando em escritórios de advocacia. Venha conferir.